Batalha do tanque, o que vocês querem ver? Sangue! Mas isso é roda culturão! Batalha do tanque, o que vocês querem ver? Sangue! Ó, é roda culturão, a casa sobressai É roda culturão, arranca o sangue desse samurai Que ainda pra mim é um pequeno ninja Que vai tentar comigo, mas no rap cê não finja Ó, ó sua menor, cê sabe, eu bato de frente Eu não tenho medo, por isso o rap é corrente E cê tá na minha frente, mas eu cê é um demente Sua rima é tão gosta, te considero interlinquente Mas, você pensa que é bom Enquanto eu te falo que te amassa aqui no zoom da zoom Cê sabe, mano, que eu mato até mais um E hoje pra poder matar você vai ser crack boom, crack boom Cê tá ligada, feita de postline E hoje eu te falo, mano, tô com pique em snack line E eu tô trazido a dia, eu tô com a minha vida E hoje eu te falo, puta pique em suicida Vai tentar comigo, mas hoje pra tu não dar Cê vai falar, falar, pena que não vai rimar Você vai tentar comigo, mas aqui te propago uma resposta Hoje você só vai mostrar que tu é um bosta Samurai direito de resposta, 45 segundos Aí, 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 aí hill, 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 hill Então, não tem dock vai sair sem nenhum Vou sair com 17, tu sai com bonquete pra mais um É, eu mat designated, fez desconta matemática Samurai que chega já mandando a rima prática Se falou, vários bagulho aí estudar de novo Nada a ver que eu sou pequeno ninja Mano aqui no proceder Falou até que eu era um suicida Mas sou MC de rimos tanto que opponents Chama de emicida, entende essa parada Sacinando os MC Fraco igual você que não sabe fazer o free Você que finge no rap Cê anda com roupa maneira, o dono é maneiro Mas não faz o rap, sei que você pediu Pra cê começar, que tem uma decorada Foda que cê vai tentar mandar Mas isso não adianta mais improvisação O nego evoluiu, o que vale, o que vende agora O coração, e você não tem isso Cê não tem compromisso, você só sabe Fazer outro tipo de serviço Tá ligado, mano, é só levado, enquanto o salvo Aquele faz freestyle de verdade, tu se é decorada Vira Direito de ataque é MC Samurai Tua mulher fica doida Cara do pobeira E ela não te manda E ela 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 Cê não entra na mente de ninguém com essa cara de bruxa Cê tá ligado, eu te chuto, moleque, te chamo de lucha Cê tá ligado, aqui no incendeia Para de olhar pra minha cara, garota, tô muito feio Toda escandalhada, toda escangalhada Parece uma carcaça de frango na encruzilhada Eu nunca tô adorada, se eu te olho assim Eu tenho pena de você, tenho pena de quem te fez Com certeza quiseram te jogar fora por quatro meses Aí quiseram Porque você era tão estranha Que tá ligado, fizeram tua carne, fizeram lasanha É tipo aquele papo, é tipo aquele papo Não sei se isso é gente, não sei se isso é macaco Não sei de onde veio, será que veio do Morel? Será que é alienígena que veio, caiu do céu? Tá ligado, eu mesmo te olhando estranhamente Meu Deus do céu, o que que periu essa gente? Eu não tá entendo o que que foi Se foi satanás ou laboratório da Freeball E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí Direito de resposta, você assim 45 segundos Bagulho é ficar doido 45 segundos E o que vocês querem ver? Sangue! O que vocês querem ver? Sangue! Ó, e me chamaram pra poder colar não se foda Vai falando assim, vai lá filhinho Isso é esse merda, isso é MC, ó E aí, cabrinho, te mostrando meu talento Dois é seno, um bandão Mostrando meu conhecimento Sakurai Sua coisa cai Pela não vai Enquanto eu te falo Que aqui não sobressai Você fala que eu sou feia Mas eu só não sou semeira Você vai tentar comigo Mas sua cara aqui é vermelha E ó, você vai ficar até com vergonha Não adianta dizer que é MC Porque na orelha tem um cigarro de maconha Menor é ter que ter postura E hoje eu te falo Que você nem se segura Tu não fuma Tu para de caô Tá papo reto aqui mesmo Você sabe que eu chego E já foi Mas hoje eu te falo Mesmo aqui pra mim Tu é tu samba E chego aqui na improvisação Você tenta estar na minha mente Pra ver se vai te convencer Porque eu chego no freestyle E acabo com você Você tá ligado, mano Tu tem micro, você tá ali É pra tu se sentir mais forte Pediu pra ser fortalecido pela Lia Não, 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 não Esse final aí Aqui eu pedi, você sabe Cara, é isso que eu tenho Que eles piquem, certo? No final da noite Só pode se consagrar um campeão Barulho pra quem gostou mais Das rimas do MC Samurai Azi Azi Samurai Terceiro round Não, 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 não Barulho é Azi Samurai Samurai Terceiro round É isso Quem terminou o começo Um minuto e meio Bate e volta Que eles piquem Agora eu resolvo o que Se tiver que resolver Que acabou Acabou aqui Acabou a batalha Segue E aí Aí Vem, Camila Final Vem gerar assim, ó Oi, oi, oi Oi, oi Oi, oi Oi, oi, oi Oi, oi, oi Oi, oi, oi Oi, oi Oi, oi Oi, oi 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 Vira speed flow, cê tá ligado Cê tá ligado Cê tá ligado Eu me morei nesse bagulho fazendo no começo Caralho, a sota que está com a palavra à toa Cê tá ligado, isso cê mostra que tu é ruim Com a BBC pessoa, mas Cê tá ligado que eu não rimo em vão É que eu tenho um que mostra que tu não passa de um cuzão Eu não passo de um cuzão Cê tá ligado, mano, tu rima com o cu na mão Eu não sou bom MC, eu não sou boa pessoa Você não é boa em nada, você é sobrevido à toa Ah, meu lá, cê tá ligado Que tu não passa de um cuzão Eu rimo com o cu na mão Eu tu rima com o cu no pau do vento Cê tá ligado Eu sou bom MC, tu vai tentar comigo E eu já acaba de você Cê tá ligado Aqui, rapaz, eu não faço Mas não critica aquilo que você gosta demais Aí, bota o meu cérebro Eu chego na moral Sou eu que sou famoso por ter mamado Ah, cê tá ligado Mano, a merda que tu pega parece uma surda Eu gosto mesmo com a mamadinha Chega e fala, ah, cê tá tapando a puta Cê tá ligado Eu chego aqui no processo Minha vida tem um piloto Tô pra poder pegar a rase Que ela ia se atarecer Cê tá ligado, mano Eu não sou padre Dedo no repudu Já falo, eu não Espere o milagre Cê tá ligado, mano Eu vou chegando Na moral, sou sapatão Porra nenhuma Sente até falta de pau Final da noite, família Terceiro round Samurai vs Aziz Aziz vs Samurai Pede aí, Johnny Barulho pra quem gostou mais Da rima do freestyle da MC Aziz Barulho MC Samurai Cês tão intensos, hein MC Samurai MC Aziz Vou pedir mão, Johnny Vão pro alto MC Samurai Por favor Vão pedir mão pro alto MC Samurai Vão pro alto MC Samurai Lembrando que quem vota pra um Não vota pra outro, certo? Vou dar uma palmeada de cria Com o patchum pum Vão pro alto MC Aziz Vou puxar daqui, caralho Eu fico na mão com Aziz Barulho só pro Samurai É isso aí O cri cri no fundo foi incrível Cri 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 Aí rapaziada, vocês levantaram a mão mais pra Aziz Do que pro Samurai Já que tem mais mão levantada Então com certeza haverá mais gris, certo? Então pra finalizar Barulho pra quem gostou das rimas do MC Samurai MC Aziz MC Aziz É isso mesmo Aí desce a mão, desce a mão, parceiro Ela é mulher, filha das putas Essa porra não confunda, porra É isso mesmo